Esse vídeo, ele não tem o intuito de ensinar ninguém a torcer. Esse vídeo ele tem o intuito de mostrar pra torcida do Atlético Paranaense, que eu entendo que é uma torcida que diariamente ela é desmotivada de estar perto do clube por uma estratégia elitista da sua diretoria, mas que uma torcida que já fez tanto a diferença, uma torcida que já ganhou tanto jogo, e ela sabe disso, uma torcida que já foi importante em tantas trajetórias, e ela sabe disso, ela pode ser responsável por reerguer um time no momento que eu sinto que o time precisa da torcida. Eu sinto que o time ele se olha assim e ele mais ou menos não sabe onde tirar forças. Porque quando você entra numa fase ruim, quando você entra num momento complicado da sua vida, você raramente vai conseguir sair desse momento sozinho. Você vai depender da sua família, você vai depender dos seus amigos, você vai depender das pessoas que estão próximas a você e que te querem bem. E eu não tô falando que vocês têm que ter algum apreço pelo grupo de jogadores, apesar de achar que é um grupo de jogadores que já fez muito por essa camisa e tem vários ali que são verdadeiros ídolos do clube, como é o caso do Thiago Helena. E eu tô falando pra ter carinho pela instituição. Eu tô falando pra ter carinho por tudo que a gente conseguiu construir até agora, e a gente construiu bastante. Eu tô falando pra ter carinho pelo o que pode acontecer. Por um futuro que ele pode ser verdadeiramente histórico, e ele tá muito perto de acontecer, mas ele precisa de um estímulo, ele precisa de um incentivo. E se você aí estiver pensando, ah, quem precisa de um estímulo, quem precisa de um incentivo é o trabalhador que luta e se dedica diariamente pra botar um salário mínimo em casa, você tá certo. Você tá 100% certo. Mas, você pode usar o termo relaxamento, você pode usar o termo acomodação, isso tudo faz parte da realidade do Atlético desde aquele jogo contra o Palmeiras. Esse elenco, ele, ele, de certa forma, nesse período ele me decepcionou muito. Porque esse papo de relaxamento não é um papo que devia ser desenvolvido numa instituição que, assim, vamos ser sinceros, faz de tudo pelos seus jogadores. Talvez faça mais pelos seus atletas do que pela própria torcida. Mas chega o momento que o mundo, ele capota, né? Chega o momento que o mundo, ele dá um verdadeiro turnover. A torcida que não é valorizada, a torcida que, de certa forma, não é incentivada a frequentar a Arena da Baixada, a torcida que é excluída por essa política elitista, ela passa a virar uma esperança de ser o fator principal de reação. Ser o fator principal pra reerguer ser o fator principal pra botar esse time nos trilhos da competitividade de volta. E, assim, que bom que eu tô fazendo esse vídeo pro Atletiba. Porque eu acho que pro Atletiba, o torcedor, ele também tá mais motivado. Pro Atletiba, o torcedor, ele se sente numa missão ali de derrotar o maior rival. porque não foi nem Eric, não foi nem Terence, não foi nem Bento, nem foi nem Coedio, não foi nem Vitor Rocha, não foi nem Pabllo, nem Thiago Heleno. Tô falando dos principais nomes, dos melhores momentos desse grupo que sofreram com a soberba do torcedor do Coxa por tanto, tanto, tanto e tanto tempo. Foi cada um de vocês. Vocês lembram a piada da estrelinha? Vocês lembram a piada do ah, mas não tem um brasileiro, não pode falar comigo. Toda oportunidade que o Atlético e o Atlético eles tiverem de exercer e deixar claro a sua superioridade em relação a um clube que é um verdadeiro coadjuvante do futebol brasileiro. Essa oportunidade ela não pode ser desperdiçada, essa oportunidade ela não pode ser perdida, essa oportunidade ela não pode ser deixada de lado. O torcedor do Atlético ele tem dois grandes duas grandes vontades, dois grandes dois grandes bases pra olhar pra esse confronto três, vou falar três, três grandes bases pra olhar pra esse confronto contra o Curitiba e achar que é o confronto da vida dele. O primeiro é esse, é contra o maior rival. O jogo contra o Coxa perdeu força na questão de competitividade, mas na questão de rivalidade nunca vai perder força. Na questão de disputa nunca vai perder força. Na questão de assim provar que o Paraná é vermelho e preto nunca vai perder força. Eles sempre vão ser rivais, rivalidade não se acaba. Rivalidade não se acaba. Se ela acabou em algum momento ela nunca foi uma rivalidade. Se a rivalidade contra o Paraná em algum momento ela diminuiu, ela nunca foi uma rivalidade da força que ela foi como foi o Atlético. Lembrando que é um Curitiba que ela é personagem fundamental pelo crescimento do Atlético. Se não fosse o Curitiba vencer o Atlético de maneira vergonhosa pra gente talvez a reformulação que o clube passou ela não teria acontecido. Então assim tá na hora de mostrar quem manda no futebol Paraná. aquela eliminação no campeonato estadual ela ainda tá na garganta. Não acho que o Coxa vai cair. Não acho que o Coxa vai cair. Eu acho que o Curitiba ele já conseguiu se estabilizar. A gente precisa falar também que é uma última oportunidade pra essa torcida se despedir desse time titular antes da final da Libertadores. Muitos não vão poder estar em Guayaquil igual a mim. Muitos não vão conseguir estar em Guayaquil igual a mim. Então o que que isso acaba gerando? Isso acaba gerando um cenário de tristeza porque a Comembol opta por um cenário de poucos torcedores presenciando o maior evento da final da competição mais importante sul-americana mas isso acaba gerando também uma oportunidade de pelo menos eu vou no atletiba foda pelo menos eu vou no atletiba que lembra aquele atletiba dos melhores momentos pelo menos eu vou no atletiba que lembra o atletiba que eu nunca vou esquecer porque todo torcedor do Atlético tem um atletiba que ele nunca vai esquecer e quando você está no estádio você consegue deixar o seu recado e assim repito eu não estou aqui para ensinar ninguém a torcer mas o recado não tem que ser ah seus bandos de fila da puta vá todo mundo papu para enfim xingar esse elenco de todas as formas possíveis se eu tivesse a oportunidade de estar nesse atletiba o recado que eu queria é temos que ganhar um atletiba e temos que ganhar taça libertadores a gente não cantou tantas vezes vamos vamos jogadores à toa a gente cantou porque a gente tem um objetivo gigante no final das contas que objetivo é esse ser campeão da América ser o maior clube da América na temporada entrar num patamar de de validação do projeto que é um patamar que a gente lutou muito para chegar até aqui a gente lutou muito para chegar a essa possibilidade de título a gente lutou muito para chegar a essa possibilidade de conquista e é nessa possibilidade de título e é nessa possibilidade de conquista e é nessa possibilidade de ver um atlético extremamente competitivo que o torcedor ele tem que se apegar e tem que falar mais alto o clube atlético paranaense é um clube que compete nesse clube anímico que a gente vê nesse clube que sofre em qualquer cenário e o terceiro recado mais importante é dar a mão e ir junto do clube atlético paranaense isso deveria ser o suficiente mas se tudo que eu falei até agora não te convenceu dar a mão e ir junto do clube atlético paranaense dar a mão e falar rapaziada chegou a hora da gente alcançar algo maior vocês estão numa má fase mas a gente vai levantar vocês a gente vai erguer vocês a gente vai possibilitar que vocês cheguem numa capacidade de voltar a ser aquele time vivo que a gente eu sinto que o atlético dentro de campo não é mais um time que mostra vida é um atlético pálido um atlético cinza e a força da baixada a força da torcida que antes de qualquer título antes de qualquer reformulação antes de qualquer coisa estava ali ao lado do clube e é o maior patrimônio dessa dessa instituição a torcida ela precisa assumir o papel de protagonista porque independente da estratégia que qualquer dirigente for usar a torcida do atlético ela sempre vai ser uma protagonista sempre vai ser uma protagonista quando a gente estiver falando do maior clube do Paraná chegou a hora de pegar na mão desses jogadores e irem juntos eles estão precisando da gente e irem juntos